E aí pessoal do MG Motos, tudo bem? Olha o que que tá nessa placa aqui Entre 1788 e 1792 Nessa praça residiu o Aleijadinho Que coisa mais curiosa, né? Eu tô num município chamado Rio Espera Tô a aproximadamente 160 quilômetros de BH Então, é um relato que tá ali naquela placa, né? Que diz que possivelmente Não sei se tem algum traço, alguma coisa que fale sobre isso aqui Mas aqui em Rio Espera, tem um coreto Ali na frente tá a Igreja da Matriz Então ali consta que Aleijadinho Residiu Possivelmente onde foi Feita essa praça Aqui é um coreto Ali tá a Igreja da Matriz Flecha de Prata Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Tá lá no altar Ali tá aquele velho e legal Eu amo isso Espera Bacana, né? Tem uma outra placa aqui interessante Tem um casarão ali que é um patrimônio histórico Esse casarão, ele é tombado Não li informações sobre Tá aqui mais um pouco do coreto Tem uma placa muito interessante aqui também Que diz que Vamos lá Olha lá que bacana aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ler Matriz inaugurada em 1960 Presença da Pietá Obra de Aleijadinho É, Pietá Só pra o pessoal entender aí É um tema da arte cristã Que é representada a Virgem Maria Com o corpo morto de Jesus nos braços Após a crucificação Então, isso é chamado Pietá É uma arte Quer dizer, piedade em italiano É isso Conheça Minas Minas tem muita história Muita propriedade cultural Vale a visita Ali tá a prefeitura Aqui é a prefeitura Casarão antigo aqui Então é isso Espera Aqui tem aproximadamente 7 mil habitantes Um lugarzinho tranquilo De ser visitado Peguei um pedaço de estrada de terra Porque eu vim de Cipotânia Peguei uns 25 quilômetros de terra Mas pela Vindo pro Lafayette Dá pra chegar aqui Por asfalto Conheça Minas